Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Hehehe! Ah, tamo aí, Alex Dex na área! Já deixa o likezão aí pra nós, beleza? Se não é inscrito, se inscreva no canal, tamo aqui! Estamos aqui durante a semana trabalhando! Yeah, baby, baby! Tô me reanimando a fazer alguns vídeos, galera! Cara, impressionado, cara! Tô precisando de comprar uma Pop 100 ou alguma moto nesse nível! A gente tá colocando 10 reais de gasolina aqui! Tô mandando mais de uma semana! Dentro da cidade, é lógico, é trabalho! Vocês vão achar que é mentira! Não é, galera! Não é mentira! 10 reais, cara! Aqui na minha cidade, com 10 reais, você coloca pouquinho mais de 2 litros! Dá pra andar uma semana tranquila aqui, mano! Tranquilo! Imagina essa RF andar uma semana inteira com 10 reais! Mas é tudo relativo, né, galera? Tudo é relativo, cara! Essa daqui é feita pra economia, né? Então, logicamente, vai gastar pouco! E anda pouco! Anda normal, anda condizente com o seu gasto! Um dia que conseguirem fazer uma moto! Que faz 40 km por litro! E bate uns 260 km por hora! E vai ser da hora, hein? Muito difícil! Estamos aí, galera! Alex Dex aqui! Vocês aí! Diz aí como é que estão as coisas! Vou estar fazendo um breve corte! Logo, logo, estou de volta! Estamos aqui! Nas ruas de Boa Esperança! Graças a Deus, bastante trabalho pra fazer, beleza? Volto logo! Volto logo, galera! Pops aí na área, fi! Me respeita! Agora pode! Obrigado, Censinho! Bom trabalho! Voltamos, galera! Ah, legal! A gente vai! Nos comércios! Nas empresas que a gente atende! Conversa com pessoas legais, cara! Que atende a gente bem! Isso aí é gratificante! Muito legal! E vamos que vamos! Já taca o like aí, rapaz! O quê? O quê? Deixa o like aí pra nós! Se inscreva no canal! Hehehe! Porco Niu! Salve, Diogo! Z900! Vulgo Capiroto! Salve! Salve, Puneira, CB500! Arboite Motos! Alegru! É, uma galera aí que segue o meu canal há anos! Mas às vezes a gente fica um tempo assim sem ver os canais dos caras, mano! Nada por mal, nada contra nada, ninguém, mano! É o fluxo do YouTube! Galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acham quando eu faço esses videozinhos assim na Pop 100, dia de trabalho! Fica muito chato? Fica muito sem graça? Como é que é? Ou vocês querem só ver só a RF900 no canal? Será? O canal aqui no YouTube não é nada sem vocês, inscritos, amigos! E é isso aí! Vamos aí! Passando o dia! Passando a semana! Só coisas boas! Encerrando mais um vídeo aqui! Deixa aí nos comentários! Dê opiniões, dicas! Nada apelativo, viu galera? De fazer graça! Ah, faz desafio, sei do que! Não! Se for alguma coisa legal, alguma coisa bacana, algum desafio legal, a gente até... Talvez a gente faz, mas não é! Apesar de eu, às vezes, fazer alguns vídeos bem engraçados, ou pelo menos tento, né? Não é o foco fazer desafios, essas coisas? Então, valeu galera! Obrigado, obrigado! Enrolei aqui pra falar! Reti night, reti flay, reti tchau, reti nates! Se inscreve-se! Tchau! 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 Tchau, tchau.